Banda Alternativa 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 Saber viver a vida, quem sabe amar Amor de todas as flores, amor em todo lugar Banda Alternativa 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 As estrelas no céu despontar E então dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você ardente de paixão Que raia no meu coração O leleô, o leleô, leleá Só levanto pra comer Depois volto a chamegar O leleô, o leleô, leleá Só me deito pra gemer Gimo, gimo sem parar A lua tá brilhando no meio Da madrugada Eu aqui sonhando nos braços Da minha amada A lua tá brilhando no meio Da madrugada Eu aqui sonhando nos braços Da minha amada Que jeitinho manhoso Que boquinha gostosa Oh, que corpinho cheiroso Cheira flor e cheira rosa Que jeitinho manhoso Que boquinha gostosa Oh, que corpinho cheiroso Cheira flor e cheira rosa O leleô, o leleô, leleô, leleá Só levanto pra comer Depois volto a chamegar O leleô, o leleô, leleá Só me deito pra gemer Gimo, gimo sem parar A lua tá brilhando no meio Da madrugada Eu aqui sonhando nos braços Da minha amada A lua tá brilhando no meio Da madrugada Eu aqui sonhando nos braços Da minha amada Que jeitinho manhoso Que boquinha gostosa Oh, que corpinho cheiroso Cheira flor e cheira rosa Que jeitinho manhoso Oh, que boquinha gostosa Oh, que corpinho cheiroso Cheira flor e cheira rosa Oh, leleô, o leleô, leleá Só levanto pra comer Depois volto a chamegar Oh, leleô, o leleô, leleá Só me deito pra gemer Gimo, gimo sem parar Oh, leleô, o leleô, leleá Só levanto pra comer Depois volto a chamegar Oh, leleô, o leleô, leleá Só me deito pra gemer Gimo, gimo sem parar Oh, leleô, o leleô, leleá Só levanto pra comer Depois volto a chamegar Oh, leleô, o leleô, o leleô, leleá Aí, galera Vai começar a festa mais animada do Brasil Quero ver, quero ver Oh, leleô, o leleô, o leleô, o leleô Por que parou, parou, por que Se tá tão bom, deixa correr Por que parou, parou, por que Se tá tão bom, deixa correr Gerereré, gereré Deixa a coisa rolar Que eu vou dançar com você Gerereré, gereré Hoje eu tô atacado Eu sou saci-pererê Por que parou, parou, por que Se tá tão bom, deixa correr Por que parou, parou, por que Se tá tão bom, deixa correr Gerereré, gereré Deixa a coisa rolar Que eu vou dançar com você Gerereré, gereré Hoje eu tô animado Eu tô querendo é você Por que parou, por que Por que parou, parou, por que Se tá tão bom, deixa correr Por que parou, parou, por que Se tá tão bom, deixa correr Gerereré, gereré Deixa a coisa rolar Que eu vou dançar com você Gerereré, gereré Hoje eu tô animado Eu tô querendo é você Eu tô querendo é você Eô, 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 eô Eô, eô, eô Eô, eô, eô Eô, eô, eô Eô, 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 eô 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 Eô, 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 eô Eô, 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 eô Eô, 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 eô Eô, 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 eô Eô, 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 eô Eô, 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 eô Hoje eu quero dançar, carimbó Vou dançar com você, carimbó Quero entrar nessa roda, rodando, rodando, rodando eu vou Carimbó tá gostoso, soltado E a menina é formosa, é uma rosa É uma rosa, uma flor, uma flor, uma rosa, uma flor amorosa E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu Hoje eu quero dançar, carimbó Vou dançar com você, carimbó Quero entrar nessa roda, rodando, rodando, rodando eu vou Vai batendo com a mão, bate a mão Vai batendo com o pé, bate o pé Vem girar no salão, vem girando, girando pro meu coração E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu Hoje eu quero dançar, carimbó Vou dançar com você, carimbó Quero entrar nessa roda, rodando, rodando, rodando eu vou Carimbó tá gostoso, carimbó Tá gostoso, solta E a menina é famosa, é uma rosa É uma rosa, uma flor, uma flor, uma rosa, uma flor amorosa E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu Hoje eu quero dançar, carimbó Vou dançar com você, carimbó Quero entrar nessa roda, rodando, rodando, rodando eu vou Vai batendo com a mão, bate a mão Vai batendo com o pé, bate a pé Vem girar no salão, vem girando, girando pro meu coração E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo E o amor da menina, é meu, é meu, é meu E a roda da saia, tirou Carimbó tá mexendo, mexendo O amor da menina é meu, é meu, é meu E a roda da saia é a roda da saia Vem me deixar louca Me rasgando a boca de tanto beijar Mete a mão no meu decote Deixa minha sorte no teu balançar Mete a mão no meu decote Deixa minha sorte no teu balançar Jura que teu amor é todinho Meu febre sem razão Vem me abraça forte Deixa que eu me importe nesse teu tesão Chega Vem me deixar louca Me rasgando a boca de tanto beijar Vem me deixar louca Me rasgando a boca de tanto beijar Mete a mão no meu decote Deixa minha sorte no teu balançar Mete a mão no meu decote Deixa minha sorte no teu balançar Jura que teu amor é todinho Meu febre sem razão Que teu amor é todinho Meu febre sem razão Vem me abraça forte Deixa que eu me importe nesse teu tesão Vem me abraça forte Deixa que eu me importe nesse teu tesão Vem me abraça forte Deixa que eu me importe nesse teu tesão Vem me abraça forte Deixa que eu me importe nesse teu tesão Vem me abraça forte Deixa que eu me importe nesse teu tesão Ontem sonhei com você Mais uma noite Não tem sido fácil pra mim Essa distância Parece que a gente não sabe mais O que o outro pensa A vida não é nada engraçada Sem tua presença Eu vivo trazendo você Do pensamento Você não me sai da cabeça Um só momento Eu grito teu nome em silêncio Pra ninguém ouvir A dor dessa angústia É tão forte de se sentir É impossível te esquecer É impossível Eu já cansei de te dizer Eu já cansei Quero sair da solidão Vou dar um tempo Mesmo que eu tenha Que sofrer As consequências Eu vivo trazendo você No pensamento Você não me sai da cabeça Um só momento Eu grito teu nome em silêncio Pra ninguém ouvir A dor dessa angústia A dor dessa angústia A solidão Vou dar um tempo Vou dar um tempo Mesmo que eu tenha Que sofrer As consequências As consequências É impossível É impossível te esquecer É impossível É impossível Eu já cansei De te dizer Eu já cansei Quero sair Quero sair da solidão Vou dar um tempo Mesmo que eu tenha Que sofrer As consequências Mesmo que eu tenha O que faz Amadeiro Eu vejo teu rosto sorrindo e cantando No sol do verão mudando de cor Teu corpo moreno deitado na areia Olhar de sereia me enfeitiçou Espero você no mês de fevereiro Descendo a ladeira, menino, eu vou Eu sinto de longe a tua presença Suing nativo me incendiou Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E eu sinto cantando E esperando pra ver No final da ladeira O que vem de você? Eu te olho e vejo Mil desejos por ti E te roubo um beijo Na feira do açaí O que vem de você? Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.